Como eu disse, a princípio eles já começaram destruindo uma parte histórica, que seria o esqueleto. Era uma parte da história do município, né? O esqueleto era perto da tua casa? Era, perto da minha casa. O meu pai usava pra atravessar a fazenda pra ir pescar no arroio. Pois era esse arroio agora, conseguiu me pescar? Não, não tem como entrar lá agora, eles não deixam passar pra lá. A minha sorte é que eu não fico o dia inteiro dentro de casa. Mas a minha filhada já levou vários, eu tava morando ali comigo, e já levou vários sustos, assim, de ela estar. E a minha casa toda tremei, porque a minha casa é de janelas grandes, o vidro é grande, e ela se cruza. Então, quando bate, treme tudo, né? Bate uma vibração, por enquanto ainda não quebrou. Mas eu não sei se alguma hora é um impacto mais forte, mais violento. E as explosões vocês escutam? Sim, sim, treme a casa inteira, treme tudo, né? Mas ontem mesmo eu tava em casa, e aquela barulheira. E é um Atrás do outro, bem complicado. O que é isso? Faz quanto tempo que está aqui? Essa casa aqui faz o que eu comprei, ela já faz um ano e meio que eu comprei. Quando eu comprei essa casa aqui, eles já tinham vindo no outro proprietário aqui e fizeram 120 fotos dessa casa aqui e não tinha dano. Faz um ano e meio. Aí a casa era uma casa intacta, sabe? Inclusive a casa que eu morava em outra casa no centro ali, que era uma casa bem mais estruturada que essa aqui também já estava rachando bem. Era uma casa que já estava sofrendo dano. Porque esse nosso chão aqui, ele é todo bloqueado por baixo, né? Ele é um chão que está danificado, né? Por mais forte que a casa seja, qualquer impacto que der mais forte aí já... Aqui é difícil achar uma casa que não tenha rachadura. Difícil aqui, depois que começou essa mina aí, difícil não é, porque... É, mas eu sei, eu sei. Eu já assisti isso aí lá no Gutiá. Aconteceu deles mexer em outras áreas que tinha casa, sabe? Eles vão mexer, né? Até chegar um ponto que dá com um pouquinho, o pessoal começa a reclamar. Aí tem que pegar e tirar o pessoal. Esse piso aqui é nosso. Quando foi feito esse? Foi em dezembro do ano passado? E desceu assim? Desceu, e já é a segunda vez que desce. E antes deles estarem fazendo essa mineração, não tinha nada disso? Não, não tinha. Não, não tinha. Fala tudo tranquilo. Não tinha rachadura? Não, não. E tinha pó, mas era normal, né? Sim, pó, de estrada de chão mesmo. É, pó, de estrada de chão normal. Aí você vai perguntar, problemas de saúde? Bom, eu sei que a poeira tem uma saúde... Ah, tá, tá. Eu tenho renite, o meu marido tem problema de bronquite. E isso foi recente então? Foi depois das minas chegarem pra cá? Não. Antes, quando tinha... A minha não tava aí, até que não atacava tanto, não era tanto. Mas agora não dá pra passar sem remédio. E sem chá não dá pra passar. Porque se a gente passar sem remédio e de vez em quando ele lá fazer nebulização e tomar remédio... Bah, Deus o livre. Não dá pra ficar. Por causa do pó. Mas eu acredito, assim, as pessoas que ficam diariamente próximas, principalmente quem mora mais próximo ali na bachada, deve afetar, né? Porque pensa bem que ela poeirama essa moinha preta, né, que tem... Meu filho, cada vez que vem pra cá... Ele mora em Pelotas. Cada vez que ele vem pra cá, ele se ataca da renite por causa da poeira. Quando a mina começou, barulho, muito barulho, que eles falam que eles estouram. Os cachorros ficam tudo agressados lá. Tem lá, tem lá, tem lá, tem ali ovo, aquele barulho, eles não sabem o que que é. Sim. E daí treme tudo. Não tem parte das janelas que não batem, né? E assusta, e à noite fica aquele barulho a noite inteira. Às vezes tu tá bem no sono ali, dá aquele barulho... Te acorda, né? Ou então, tu tá descansadamente tirando o cochilo na tarde, e aquela barulheira depois do meio-dia, que é o horário mais ou menos que eles explodem, é o meio-dia às seis horas da tarde. Isso todos os dias? Todo santo dia. E aí 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 E aí